Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês como aumentar o inventário do Link em Zelda Tears of the Kingdom. Quem já vem do Zelda Breath of the Wild, no interior, já sabe que é através de um NPC, o NPC chama Rastle, e no Tears of the Kingdom não é diferente, tá? Porém, o que eu vou mostrar aqui é a localização dele logo no início do game, pra que você já tenha bastante espaço aí no seu inventário, porque as armas quebram muito rápido nesse game. Use como referência aí, a central de Hyrule, justamente, tá? Logo nessa torre aí, a Lookout Land Skyview Tower. Ela é a primeira torre que a gente desbloqueia aqui no Zelda, pegando o Paraglider. Então siga por essa direção aí, a oeste. Você pega esse caminho aí, ó, que já tá com a estradinha aí. Aí onde eu tô, é justamente onde já tem o estábulo e tal, tem uma shrine ali do lado, e onde tá a estrelinha é justamente onde o NPC aparece pela primeira vez, bem perto daquela torre ali, ó, do Lindors. Eu tô seguindo aí a parte do estábulo, vamos nessa. E ali do alto, ó, você já vê uma segunda torre, que é a que já vale a pena você ativar também, logo quando você estiver fazendo esse caminho aí, se você não tiver ativado ainda, né? Aí está, ó, perto da estrela, o Rastle, e acontece que ele está com medo dessas duas árvores ali na frente, tá? E aí o que você precisa fazer pra iniciar a missão dele ali é justamente destruir essas árvores, né? Acabar com elas. Então use o machado aí, quebre todas elas aí na porrada, e aí ele vai falar que ele precisa pôr sementes de Korok ali nas maracas dele, né? E aí, nisso, você vai coletando aquelas sementinhas de Korok durante todo o mapa, né? Desde o início lá no tutorial, no Great Sky Island, e aí a partir daí, ele vai te perguntar em que arma que você quer. A primeira opção é a arma de mão, né? Do Link, que usa espadas, a segunda é o arco, e a terceira é o slot para escudo. E depois ele fala aí que ele vai viajar pra leste, tá? Porém, a gente consegue fazer um segundo upgrade. A primeira expansão de cada slot sempre vai custar apenas uma Korok. A partir daí, depois, uma segunda vez vai ser duas sementinhas, aí três, e assim, sucessivamente, vai aumentando o número de Koroks, pra você aumentar o inventário ali de cada arco. Agora, o local que ele vai estar é justamente a leste de onde a gente tava, tá? Então, se você for olhar aí no mapa, é onde estava o início ali do vídeo, tá? É bem no começo, onde a gente abre a primeira torre. Só você voltar pra lá, pode fazer uma viagem rápida direto pela torre. Chegando lá, essa árvore ali, ó, bem no fundo, o resto vai estar ali, pra sempre que você precisar usar mais Koroks ali e ir aumentando o seu inventário, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos ou lives. Valeu!